Deus nunca vai olhar pra você e dizer, agora é só a vitória. Deus nunca vai chegar pra você e dizer, nunca mais. Tu chorará, diz não. Enquanto você está nessa terra, tem luta, tem angústia, tem prova, tem dor, tem solidão. Deus vai te dizer não. E deixa eu lhe dizer, aprenda a ouvir não. Porque a Bíblia já começou com o não. Eu vou provar na Bíblia. Deus disse não para o primeiro homem da história, Adão. Não vai comer do fruto e se comer morre. Deus disse não para o homem de maior intimidade do Antigo Testamento, Moisés. Não vai entrar na terra. Deus disse não para o homem segundo o seu coração. A espada não vai se apartar da tua casa por causa do teu adultério. Deus disse não para o homem mais paciente do Antigo Testamento. Só quando a prova acabar é que eu vou falar com você. Deus disse não para o Deus que se fez homem. Não vou apartar o cálice de ti. Deus disse não para o maior plantador de igreja do Novo Testamento. Eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça debaixo. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.